Tudo bom, pessoal? Vamos tentar aqui na sala, na minha sala. Vamos ver se agora a gente consegue controlar um pouco o eco. Eu coloquei alguns outros quadros ali do outro lado. O microfone está aqui mais perto de mim. Vamos ver se de repente a gente consegue controlar um pouco melhor. E esse vídeo aqui, eu quero explicar uma situação extremamente importante com relação a essa questão da quebradeira dos bancos aqui nos Estados Unidos e o impacto disso no mercado imobiliário, principalmente voltado para o mercado de quem faz investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos, que muita gente está preocupada com isso. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Eu quero trazer aqui para vocês algumas outras notícias. Muita gente, eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo, vou pedir para o pessoal da edição colocar algumas notícias referentes a isso aqui na descrição do vídeo. O pessoal do JP Morgan fez um parecer agora recentemente colocando aí diversos assets de mercado em risco. Então eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem como isso aí funciona. Mas vamos lá, vou tentar falar de uma forma simples, porque nem todos aqui têm um conhecimento dentro desse mercado e muitas pessoas estão querendo saber só se elas vão ganhar dinheiro, se elas vão perder dinheiro e o que isso vai impactar no Brasil. Bom, primeiro essa questão da queda do dólar no Brasil. Isso é sonho, isso é lenda. Não acho que isso deve se sustentar, principalmente pelas próximas, pelos próximos episódios, pelos próximos capítulos que a gente está sabendo que vão acontecer algumas outras coisas aí para frente. A gente sabe que vai acabar impactando. Não acho que o dólar deve continuar caindo. Pelo contrário, eu acho que com o vencimento de alguns contratos que o Brasil tem que pagar agora, principalmente em abril e agosto, a gente vai ter aí, agosto, setembro, a gente vai ter aí algumas flutuações de dólar aí que podem não ser muito legais. Mas as pessoas estão preocupadas com essa questão dos bancos que quebraram aí. Em 48 horas nós tivemos aí algumas notícias e estão sendo noticiadas duas maiores, mas existem outras também. E algumas outras pessoas estão falando aqui dentro, principalmente se preocupando porque alguns desses bancos são bancos de crédito, principalmente crédito imobiliário, e esses bancos deixando, quebrando, eles estão quebrando porque eles não estão recebendo essas parcelas de crédito imobiliário, ou seja, eles não estão recebendo os mortgages. Significa que as pessoas não estão pagando os empréstimos que fizeram. Agora vamos nesse ponto aí. Vai acontecer a mesma coisa de 2008? Não. Dificilmente vocês vão ver nos próximos anos, a menos que a legislação mude, algo semelhante ao que aconteceu no mercado imobiliário americano de 2008. Ali havia uma legislação totalmente diferente do que a gente tem hoje. não haviam tantas proteções e tantas garantias exigidas pelos bancos, mas naquela época a gente tinha uma oferta de crédito muito grande, que hoje, apesar de nós termos uma oferta de crédito ainda alta, na minha concepção, eu entendo que é muito aquém daquilo que a gente tinha naquela época. Então não acho que isso vai chegar ao caos que houve naquela época. Ah, vamos comprar casas por um dólar. Não vamos comprar casas por um dólar. Não é assim que funciona. Mercado imobiliário pode ter um impacto muito grande? Não acho também que vai ser tão grande. Nós vamos ter um impacto, sim, imobiliário, mas eu não acho que esse impacto imobiliário vai ser algo gigantesco ou sequer sensível. Eu acredito que muitas pessoas deixaram de pagar os seus imóveis em razão de diversas questões, principalmente pós-Covid. Mas a gente até pode fazer um vídeo explicando essa situação aí pós-Covid, de como que isso vem se refletindo dentro dos Estados Unidos. Mas o número não é tão expressivo a ponto de impactar os grandes lenders. Então, assim, eu acho que isso não vai trazer uma consequência caótica para o mercado imobiliário. Pode trazer outras oportunidades para quem está querendo comprar imóveis aqui. Sim, porque vai ter um monte de foreclosure e short sale. Vai acontecer isso aí, sim. Mas não imaginem que vai ser sequer parecido com o que houve em 2008. Mas o mercado, para quem está tendo locação e investindo para ter renda em locação, esse mercado é bacana. E eu tenho falado isso em algumas entrevistas que eu fiz e para alguns outros clientes que a gente tem, que a gente está enxergando, sim, muitas oportunidades nisso. Porque os valores dos mercados, principalmente nesses mercados que foram emergentes nos últimos dois anos, Flórida, Texas e alguns outros estados, Alabama teve uma alta bacana nesse sentido, Carolina do Sul teve uma alta também bacana nesse sentido. Esses mercados estão se ajustando. E os valores estão caindo. Não caindo 30%. Estão caindo 0,5%, 1%, 2%, 5% eu já cheguei a ver. E isso pode ser um ajuste de mercado, que é o que eu já vinha previsto. Se vocês assistirem meus vídeos do começo do ano passado, eu falava nisso. O mercado vai, ele tende a se ajustar, a cair e voltar a um patamar normal de mercado, que eu acho que é esse aí. Muitas coisas subiram aí muito além do que elas realmente valem. Então, esses mercados vão se ajustar nesse momento. E nos Estados Unidos, assim, não é que nem em Brasil, onde a gente tem 5, 6 bancos e ponto final. Não, aqui tem banco de várias coisas. Meu filho sempre brinca, né? Nós temos o primeiro banco do Texas, o segundo banco do Texas, o terceiro, o décimo, o vigésimo, o quarto banco do Texas, o trigésimo, o nono banco do Texas. Tem vários bancos aqui, que são bancos pequenos, são bancos de, muitas vezes, empresas familiares, não de fazer no fundo de casa, mas são empresas que foram constituídas pelo avô, pelo bisavô, e aí aquilo ali foi enxugando e houve uma divisão da família e o poder de caixa daquele banco, daquela instituição financeira, foi diminuindo, ele foi focando numa área que, de repente, não é a área que hoje está bombando no mercado. Então, isso, obviamente, esses bancos pequenos, eles tendem a quebrar. Eu já vi muitos bancos fechando aqui nos Estados Unidos, muitos, nos últimos 12 anos, dezenas de bancos fechando aqui nos Estados Unidos. Bancos pequenos sendo comprados por outros maiores, ou quebrando mesmo, ou fechando mesmo. Então, é assim, é óbvio que nós vamos ter, pós pandemia, uma quebradeira de bancos, e não quebradeira de bancos, quebradeira de empresas. Eu fiz um vídeo no começo da pandemia, dizendo que nós teríamos muito mais quebrados do que mortos, e isso vai gerar um impacto gigantesco dentro da economia, principalmente na geração de empregos, e a gente vai começar a sentir isso a partir desse ano, não só no Brasil, mas em outros países também. Nós já estamos vendo isso em Portugal, nós estamos vendo isso na Espanha, nós vamos começar a ver muito mais sério na França, eu acho que a França vai ser a bola da vez agora, a partir do próximo semestre. França não acha que ela vai se sustentar economicamente com as políticas que eles estão fazendo. Vamos ver o Brasil sentir, sim, alguns impactos após o próximo semestre, porque é onde a gente vai começar a ter um impacto internacional, de diversas outras situações. Nós temos um conflito rússio-ucrânia que tende a se desdobrar, cada dia que passa a gente vê uma coisa maior. Ontem foi derrubado um drone americano por caça russo em território internacional, isso é uma violação dos tratados internacionais. Ah, não, mas ele só jogou gasolina e o drone caiu. Não interessa, imagina se fosse um avião de passageiro, e ele jogasse gasolina e o avião caísse. Então, assim, são coisas que a gente vê o acirramento desse conflito, a gente vê muitos outros países colocando gasolina para apagar o fogo, e isso a gente vai colher os frutos disso. Já estamos colhendo com a gasolina alta e vamos colher muitos mais em razão dessa consequência, como consequência dessa situação. Então, eu entendo aí que o fato de quebrar um banco, dois, três, cinco nos Estados Unidos, é uma coisa corriqueira. Não vai quebrar Bank of America, não vai quebrar Chase, não vai quebrar Wells Fargo. E se quebrar esses bancos, gente, por favor, façam as malas e saiam, porque realmente a situação econômica foi caótica, porque realmente impactou bancos muito grandes. E o governo americano já disse que ele vai acabar absorvendo o passivo e garantindo o passivo com os investimentos desses investidores, para que não tenha uma quebradeira em sequência. Então, eu acho que não vamos ter grandes impactos com relação a isso, e o impacto no mercado imobiliário, que muita gente tem me perguntado, também acho que não vai ser monstruoso. Vamos sentir, e eu acho que essa sensibilidade pode gerar oportunidades para as pessoas pagarem um pouco menos dentro daquilo que elas estavam querendo comprar. Não muito menos, mas um pouco menos, com certeza, a gente vai sentir aí nos próximos meses. Certo? Deixa aqui embaixo, comentário, o que vocês acham disso. Vamos ver se o áudio agora melhorou, se vocês puderem também dar um feedback. Agradeço encarecidamente porque a gente está tentando acertar que nessa sala, que é a minha sala de trabalho, o pé direito é alto e a gente acaba lutando contra isso. Já coloquei algumas placas ali de rebaixamento, placas flutuantes, mas mesmo assim, acaba dando a reverberação de qualquer jeito. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.